E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente o Cyberpunk 2077 Tô afim de zerar ele antes da DLC da Liberdade Fantasma, né? Que vai chegar pra ele, que já anunciaram, porém ainda não tem data, né? Então, eu tô um pouco atrasado no jogo, vou... vamos dar uma adiantada aqui nele Ó, eu tô nessa... porque... ah, um negócio de táxi aqui, ó Welcome to Terreiro, encontra-se com contato perto do... do altar Vamos fazer essa missãozinha, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que a gente ganha, como é que vai ser E lembrando aí, quem não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Vamos ver o que a gente consegue... opa, ali tem um caco Cadê, 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 cadê? Ah, tá aqui, ó Pacífica É aqui mesmo? Bora aqui mesmo Tá, não tem nada aqui, vamos subir aqui e vamos ver qual é que é Só um minuto, galera, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na... na configuração... é, acho que tá certo Tá, bora lá Tu quer ver? Não estava te esperando Você quer o contato? Então vão me contar logo qual é a do trampo? Sou só intermediário, tu já vai entender a parrada... em breve Quero falar com a Brigitte, ela tá por aqui? Não O shopping é a interseção, de lá vá para a rua Suga que tem ali perto Pergunta pelo Placid, ele vai te passar os detalhes Placid Tá para o açougue... É, opa, é um funeral... É, opa, é um funeral... Então tá, vamos descer aqui... papapá... tem que ir ao shopping... Placid Tá para o açougue... Torreta de segurança... Totalmente destruída... Os braços de segurança... É, opa, é um funeral... Não seüpontar a água... São mais coisas... Não seüpontar o arco... Ai, eu, eu não sei... Estou procurando o Placid Placid Guarda aqui, porra Dogo, dogo, tipito, mamã Cê ou même, continue Dogo, dogo, tipito, mamã Placid. Quero falar com a sua chefe. Eu espero que essa carne aqui não seja o que eu esteja pensando, velho. Pelo amor de Deus. Que sovelê. Ah, essa aqui que é o plato. A galinha. Vender ave doméstica ainda não é ilegal aqui? Há seis anos diziam que elas tinham uma praga. Agora do nada, puf, tudo certo. Não é pra vender. O que tu quer? Quero falar com a Brigitte. Mas te mandarão pra mim. E você vai me falar mais do trampo? Sim, mas não aqui. Vamos lá. Ué, tu escondeu a galinha, velho? Essa faca é minha. Vou dar uma faca de açougueiro. Pra onde vamos? Uma cidade dentro da cidade. Porra aqui. Você põe na vila e você é pacífica. Isso é meu. Bem-vindo à Pacifica. Fala, zumbi. Tu conhece bem Pacifica? É... A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. O que é? Já foi uma cidade onde os gravatas queimavam o Zerdinho. Caralho, velho. Olha aquilo lá. Corpe alimenta gado. Gado cuspe dinheiro de volta. Os brinquedos aqui são financiados por Corpe. Olha lá, mano. Nós quer ir pro G.I.M. O Rã Imperial Mal. O maior templo de ganância de pacífica e o mais feio. Nunca terminaram. Até semana passada, estava abandonado. Vazio. Mas agora? Cheio de animais. Fizeram um ninho. Ei, Placid! O que é que está aqui, Lorde? Está a mão para a vinheta. Pei, eu vou ter um velho de preto. Enặczelam, até o mesmo tempo. Mais um velho de preto. O COIS, você adora mais um velho de preto. O meu velho, ficam com chato. Jereis, velho de preto. Vamos lá. Olha a cara de preto. Com licença! O seu velho! O papismo, você é uma velho de preto. Francis, o que é o menino? Pai do dia. 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 Já tratou com animal? É, algumas vezes. Quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou pra isso? Tu já vai entender tudo. Nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de Pacífica, sem reforço, isolados. Esse é o território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar pra fazer alguma merda? Eles não saem do GM. E são quantas cabeças? Trinta. Talvez mais. Menina, vamos conversar. Senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo primeiro. Eita porra. O que você tá fazendo? Deu tempo. Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. É. Eveline Parker. Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou pra você. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Te chamando como? É o Victor? Vocês dois se conhecem? Não, nem precisam. Que rado é de merda! Troca! Ah, agora você é medicânico também? E isso é relevante ou é só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip sem assinatura. Que isso? Não importa. Tá zoado mesmo. Hum, como? Ele veio uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Hum. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. 20, 35, 07. Três segundos antes e... Puf! Nós queremos saber de onde é que vem o furgão. O furgão é trabalho personalizado. E tu não sabe disso? Ah, eu tô tentando entender o que que tá pegando. Você que grava tudo isso aí? Hum, sinal de câmera, satélite e corpo. Nós capturamos tudo. Mas dentro do Jim, bosta nenhuma, né? Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Prasid. O Batman quer ler e abdê-se, não corre? Vem me pôr-te lá. Hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentrar. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha-rede. É aí que eu entro? Pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Você se sincronizou com o ex-água, a nossa sub-rede. Hã? Pra quê? Tu ser meu receptáculo. Com a bué nós vê o que tu chega. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá? Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como eu vou receber? O Enes disse que tu não quer grana. Tu tá nessa por problema. Resolve G.I.M. pra nós. Brigitte resolve pra tu. Aham. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que minha grana já é... Hum. Nós vai ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce. Meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Brigitte sabe que a gente vai se encontrar? Ou você ficou guardando tudo pra você? Já falei. Tu vai falar com o chefim quando chegar a honra. Ah, então tá, né? Vambora. Então vamos lá fazer serviço. Eliminar todo mundo lá. Papapá. Vamos cá. Profundo. Profundo. Mas eu tô achando que já é furado esse serviço. Porque do jeito que aquele médico entrou naquele... Salão lá, velho. Eu tô achando que esse tal de Brigitte aí, ó, já, ó. Já rodou. Já rodou. Tô achando que essa menininha... Esse chefe aí já... Tô ouvindo. O que foi? Vendo a estabilidade. O link no teu lado. Bom? Uhum. Parece que sim. Tá, é pra lá, então. É, mate. O que é mais rápido? Então, vamos por aqui, então. Tá, fácil. Ah, o reforço do sinal é do táxi lá de lá ainda. Eu não capturei todos. Olha isso. Esse cenário, velho. Como é que é? O que é? Esse povo é meu, pode com eles. Do que, vê? Sim, na garagem, lá atrás. Mas, psst, silêncio, viu? Rolou uma parada interessante lá? Desde que nós veio, só silêncio. Ninguém entrou, nem saiu? Bom, eles saíram para fazer compa. O que é isso? Maluco! Porque bugou aqui, mano. Metradorinha do nada mandou ver, fi. Que isso? Do nada, meu. Do nada mesmo. Mó susto, velho. Nasgar. Vai que do nada buga de novo. Mó susto, velho. Nasgar. Vai que do nada buga de novo. Agora busco. Vamos lá pois. Eu sou, eu Siduk. Eu sou. Estou durante. Estou durante. Estou durante. Tchau, tchau. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. 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 Porquinho, porquinho. 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 Então vamos lá. Pegamos essa. Vamos ali. Eliminar. Tem mais coisa. E aí foi. Será que tem mais gente aqui? Tem. Ela tá aqui ou tá? Tem um ali. Tá, tô vendo o furgão. Tem um cara aqui em cima? Pior que tem, velho. Isso. Você acha que me viu. E aí? Peguei. Tchau, toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Rapaz! Ali tem três. Ali eu sei que tinha um. Cadê o cara? Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta e ver se eu consigo pegar aquele cara que está ali sozinho. O que foi isso? Foi nada. Foi só a sua imaginação. Vai, vai, vai. Beleza. Acho que é agora, velho. Eu cheguei no ponto que não vou ter muito assim. Beleza. No forgão. Mas nenhum sinal do trilha. Enxerga o que você vê. Fecha a boca. Deixa eu ver aqui, conectar. Enquanto você está aqui, pode me contar o que a gente está vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Estão atrás da água. Quem está atrás? Net, Vati, estão sempre tentando nos furtar a gente. Tá. E o que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olhe para o mapa. Ele está no cinema. Não se mete. Essa luta não é sua. O que? O que? O que? O que? Fogo cortado. Expulso. O trilha sabe que você está aqui. Caça ele. Não dá para fritar ele pela rede? Ele deve estar plugado no furgão. Não dá para invadir. Você tem que encontrar e enfrentar. Então tá, né? Tá. Quando eu encontrar o cara, faço o que? Eu te falo. O agente está tentando te deixar de fora. Os animais lá vão chegar. Passa pelo bando elevador pré-chegando lá do esquerdo. Qual é? Ninguém vai te ver. O que é isso? Tem vantagens aqui. Véi. Eu juro que eu não vou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Irmãos, o que é isso? Devo. Já cheguei no cinema. Tá pessoal. O arrena é maldito. Então vai. Tô louco, bichinho. É um forte. Você está feliz com a função de disparo autônomo. Pule para confirmar. Marreu. Acho que ela aprendeu a lição. Volte ou enfrente ou externe. É muito legal dessa parte. Opa. É para onde? 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 Eu acho que deu ruim por ver. O cara se foda. Caraca. 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 morse relic oferta Evelyn Park ela tava falando de mim do V por acaso a Evelyn tava caguetando nós então tá né, vamos lá agora só para pra aquele mato assim, olha só aqui não acho que é pra cá né a saia do granato é pra cá é pra cá né é pra cá né é pra cá né é pra cá né é pra cá eu me firo tá bom pra cá né ele sabia que era a Netwatch que era tipo a polícia e mandou nós como se fossem como um homem bomba na hora que nós conectassem nele e fritar mata nós Igual aconteceu lá com o cara, a sua mulher não morreu Não resolve essa parada Tá da fé, tia Vai, a cidade tá lá em cima, quer falar com tudo Shop center Shop center Olha lá, agora tá cheio de cara armado, papapá Não, tu tá viajando, o Mosley mexeu com tua cabeça Que se foda, Mosley Eu não sou burro Acertei, né? Nós perdemos o link, não era nosso plano Eu vi tu apagando os agentes Não vem me dizer que não sabia de nada Não me diz que eu não vi o que eu vi Tu entrou em zona de guerra, tomou fogo cruzado, fim É isso, tive que salvar meu povo Eles são o mais importante Nós tentou te salvar, mas Mosley Bem mais forte do que nós achava Porra nenhuma Ambien? Vai fazer o que, então? Ah, sim Nós temos que descer Isso não acabou A Netvath vai voltar Tu não vai levar ele pra cripta, né? Era nenhum Nada demais Mas tu viu a leitura Eu vi, sim Sorte, Cônia Fé tu, mon sorte Você deve ser a Brigitte Ou mulher difícil de achar Tu tem algo pra mim? Você sabe do biochip, não sabe? Sim, e precisa verificar a integridade O quanto você sabe com a minha leitura? Mais do que o Placid, com certeza Reconheceu o biochip porque você tá atrás dele Precisamos te examinar Se você sobreviveu no GM, é por causa do chip Tá querendo fuçar a minha cabeça Sei lá, cês tão começando a me deixar meio desconfiado Tu vê até nós em tempo ruim Isso lá é uma desculpa? Você vai receber um pedido de desculpas quando disser quanto quer pelo chip Isso se estiver em boas condições O biochip não tá à venda E você não vai arrancar de mim A situação já tava uma merda antes de eu chegar no gym Não tá funcionando? Não tão ruim O problema é que ninguém consegue arrancar isso sem arriscar minha vida Como você comandou todo o lance do roubo Imaginei que soubesse como ajudar Como tu sabe disso? Como tu achou a gente? Escuta, cê pode me ajudar ou não? Sim, claro, mas não aqui Nós vai pra cripta, onde tu vai dar acesso do chip pra nós Depois de conseguir os dados, nós faz o que puder pra ajudar tu Acho que não tô precisando tanto assim Tu disse que ninguém mais podia ajudar Talvez eu tenha outras opções que eu ainda não considerei Espero que volte antes que seja tarde demais Agora tem... E como eu sei que tu não vai me fuder de novo? Fui sincera com tu desde o início Tu não pode me culpar pelo que o Placid fez Ele tomou decisão enquanto tava presa na rede Tá, pelo que eu entendo, a gente... Ela vai tentar ajudar nós com o chip, né? E a missão tem que aceitar, então... Beleza, eu te dou acesso Finalmente... Vem comigo Então tá, vambora Seu povo parece amar esse lugar Mas sinceramente, cês não me parecem ser tão religiosos Deixamos os deuses no Haiti Mas nós ainda temos força sem eles aqui Por aqui E como o Placid não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura Nem todo meu povo sabe da Torre Compec Tipo Placid, ele é... Onde a gente tá indo? Onde a gente tá indo? Tu logo vai ver Ai, olha lá O cara da VAT não percebeu o biochip em Tzu? Por aqui Não dê essa chance pra ele Ótimo, ia complicar nosso trabalho Ah, já luz Deixa eu pegar aqui Não adoro pegar essas coisas É um túnel de metrô antigo? Não, parte do sistema maglev intercontinental Quando os estados eram ligados Que nem a rede, sucumbiu depois da guerra Caralho É um sistema de... 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 trens que... Ia... entre estados, velho Bora, pacas Como eu falei Do nada Bom Um laboratório de alta tecnologia Nós vai te levar pro ciberespaço Não tem lugar melhor pra tu interagir com o Constructo Acho que isso significa que tu tem a própria interface SynthTech Temos a nossa versão de tudo Nós não usamos nada da cidade Tá, peraí Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro Nós queremos contato com o Alt Cunningham Nós sabemos que ele e o Silverhand são próximos O relic que Arasaka guardou Nossa única pista Alt Cunningham? Já ouvi falar É? De onde? Com quem? Com o Johnny Mas não foi muita coisa Johnny? Beleza, Vi Acho melhor você contar pra ela Contar o quê? Sobre nós O Constructo tá ativo Ele deixa eu e o Johnny cair no pau internamente Uhum Nós vai olhar isso aí Ah, tu acha que eu tô alucinando? Que eu inventei um amigo imaginário? O oxyceps roube como um engrama pode existir na rede neural de um ser humano Te falar uma parada Não acaba nada bem pro ser humano Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vai arrancar um pedaço do engrama do Silverhand, do biochip A Alt vai saber Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras além da barreira negra Ela vai responder Peraí, o quê? Tu não falou nada de sair invadindo a barreira negra Bom, agora você sabe Direcção conecte Conexão estab A barreira negra O que ela é? Quer dizer, eu sei Tu só sabe o que a Netwatch conta O bastião final contra a Asia após-guerra A grande vitória da humanidade sobre o caos Parece a propaganda da Netwatch sábado de manhã Mas a barreira negra é uma IA A condição dela é não deixar nada passar pra nenhum dos lados Se as IA pensassem como nós, chamariam isto de traição Johnny, parece que tu é a isca Tudo bem por você? Tanto faz, só faz o que ela mandar Vamo lá Vamo lá Que manque papo de Vigili Que enave, Janky Lee? Tá, e agora? Johnny? Vipare Para repronzer Tá, e agora? Aguarde a conexão Aparece? Quando nós... Onde estamos? Nosso sistema, fortaleza de dados. Ponte para a rede profunda. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Está tudo pronto. Nós aprimamos o seu link para a rede neural do Silverhand por um tempo, para pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da AUT. Só da AUT. Isso só deve demorar. Brigitte! Vamos lá. 2013. A moça lá do treino. O que está acontecendo? Você nunca vai fugir! Que porra é essa? Viajou legal! Viajou! E agora? De qual vai ser? Vai jogar um corpo no palco, botar ajoelhado, encharcar de gasolina e botar fogo nele? Foda-se, arasaca! Aê! Aqui! Johnny! A banda não é sua! Não é carreira solo! Aê! Aqui! A casa vai cair, mano! Arasaca! É meio que é assim. E você é o único que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender! Você é um doente do caralho! Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Você vai se foder! Caralho! Joel ou o Carrie? Hum? Você disse que não vinha hoje, não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Você tá com medo. O Carrie também. Covarde. Só eu tenho um culhão pra enfrentar a saca. E porra, isso assusta você, todos vocês. Claro! Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí. O problema é esse. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau, e não a outra. Por hoje já deu. Então some da minha frente, porra! Sabe, eu achei... Fala mais porra nenhuma, valeu? Só cala a boca, pra variar. Tu é foda. Puta merda. Tu não sabe porra nenhuma de mim. Isso é tudo que temos. Tudo que somos. Vai pra onde? Tenho compromisso. 3 4 5 4 Eu vou chegar pra onde? 5 6 5 4 5 5 E aí, até quando vai ficar a putinha comigo? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Siverzell! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho. Johnny! Caramba, lupei por trás. Não! Não pode, me deixe em paz! Johnny! Me solta! Te quebraram mesmo, hein? Thompson. Thompson. É, eu estou... É, pelo jeito... Como será que você... Mostrou um pouquinho mais do passado... Vamos lá. Pode ir levantando. Never fade away. Quanto tempo, Johnnyzinho! Já tem o quê? Umas duas semanas que eu te remendei? Cadê a auto? Cadê a auto? Cadê quem? A mulher que estava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu! Pergunta pro teu salvador. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Era você lá em Watts? Temos que conversar. É isso. Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos, só para os pontos firmarem. Uhum. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Você viu tudo? A mesma coisa que você. Eles queriam ela. Você... Só tava lá. E tu, paradão lá, com o pau na mão, pensando na morte da Bezerra. Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Então, tu tá atrás do quê? Atrás de notícias, é? Doido pra sair nas manchetes. É por isso que você foi lá me tirar do asfalto? Nada. A notícia tava pronta. Mas os malucos enfiaram num furgão e vazaram. Você pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? Não é da sua conta, caralho? Hum... Sei não, hein? É, me falaram que rolava uma tensão, umas paradas assim. Tava pouco me fodendo pra você. Só queria saber por que a Arasaka levou a garota. O sequestro da Alt foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí, uma entre quantas? Não. A única ligação com a Arasaka é que o Johnny Silverhand... ...comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. Eita porra. Arasaka Querela. Sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Peraí. A Alt encontra você hoje? Ela disse que precisava de ajuda. E era sério. Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte. Conseguiu escapar das garras deles. Falando que tava com medo e queria a sua ajuda? Pois é. E olha, agora eu tô entendendo o porquê. Tá. E o que eles querem? Psicófago. Uma IA. Você ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda ou caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criadora. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka. Pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? Arasaka vai ser imbatível. Maneiro. O resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. Arasaka queria me provocar. E conseguiu. Beleza. Opa, agora nós tá com o Johnny. Deixa eu ver se dá pra... Não, você não pode fazer isso agora. Ah, não posso ver o inventário. Hum... Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Halt. O que? Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis. Tem uns tchuns meus lá. Beleza. Ah, roque. Vou ficar no carro, mas não vou esperar muito. Vai esperar o tempo que for preciso. Tá achando o que é, rapaz? Cadê a roque, caralho? Lá em cima. Vai se fuder pra lá. Vai se fuder pra lá. Vai lá em cima. Silverhand! Tem uma conta pendurada aqui que tu autografou. Puta que me pariu. Johnny, rola de me ajudar aqui? Achei que você não tava falando. Sei lá. Pô, que merda. Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho. Sabe o que ela tava falando? Eu preciso de um nome. Só um nome da camela. Johnny. Como é que tá aí, hein, Gelson? Tá rolando uma reunião particular aqui. A roque também tá aí? É, eu sou... Ah, tô ligado. Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha. Puta que pariu, eu odeio essa cidade. Johnny! Eu te conheço. De boas. O importante é geral conhecer o Johnny Silverhand. Preciso da sua ajuda. Estamos esperando um cliente. Um que gosta de ser discreto. Também tem um trampo aí pra você. Urgente. Mas paga bem. É quanto? Sai fora. Tem nada aqui pra você. Agora tem. O roqueiro resolveu abrir o cofre. Sacou, não? Ele nem quer saber do trampo, porra. Ele só tá aqui de putaria. Da última vez que ele... É só ser mais esperto agora. Pega a grana adiantada. Então... Quanto tu tem, roqueiro? É, com a ara saca. Se não quiser se meter, eu entendo. Se queria minha atenção, conseguiu. Mas se tiver querendo aquele descontinho na amizade, tá falando com o cara errado. Arrancar o couro dos corpos. Vocês fazem isso só por diversão. Por diversão, mas nunca de graça. Assim é só pros roqueiros. Eu pago o dobro do que você cobra. O triplo. E você vai com a gente agora. Se ela não confia em você, também não confio. Fechado. Então é isso. Urgente mesmo. Porra, Johnny. Não viu que tinha um filho da puta te seguindo? Senhor Silverhand. Você vem com a gente. Claro. Deixa só eu terminar aqui. Que fodeu. E ninguém cala esse chororoa. Deixa eu ver aqui. Toma. Toma. Ela falou o quê? Toma. Se não é o senhor famosinho. Soldado abatido. Cadê todo mundo aqui, meu? Vai atacar! Para não! Sem piedade. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Um helicóptero! Sério? Precisa de um médico! Ei! Deixa um pouco pra mim! Se protege! Do que, filho? Ah! É assim que vai ser agora! É assim que vai ser agora! Você quer brigar? Comigo? Acabou de declarar a guerra contra toda a corporação! Vai, vai, vai! Tá impressionada! Sério mesmo! Tô me aproximando do alto! Atira! Fodeu! Elevador, agora! Preciso sumir daqui e rápido! Acabou, filho! Filhos da puta! Já era aí, ó! Ei, criança! Aí, ó! Elevador, rápido! Não vai sobrar nada quando a gente acabar aqui! E aí, vai demorar muito ainda? E aí, vai demorar muito ainda? Tô de merda até o pescoço! Vai ter mais lá embaixo! Pode apostar! É, vamo terminar isso aí! Tamo aqui fora! Você vem? Ah, Deus! O Thompson tá me esperando no carro! Quem? Um media! Você não deve conhecer! Coloquei a ele! Vai morrer! Ativativo! Não, não! Rapaz, da hora essa... Ah! Cuidados perdidas! Um merda aí! Que porra que isso tá fazendo? Roda, 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 roda! Pra cima! Estou indo! O helicóptero pode voltar! Vai voltar! Fica de olho no cara que tá dirigindo! Maravilha! Rápido! Vamo vazar dessa porra! Tamo na sua cola! Ah, eles vamo de moto! Tinha! Olha o helicóptero aí! Olha o helicóptero aí! Olha os homens! Tem gente na nossa cola! Eita! Eu te protejo! Carasaca! Se acertar aí no carro, fodeu de vez! Ué! Não morre não, velho! Ué! Vai morrer com o que diz! Ué! É isso! Que irresistível! Vai saber que morre pela vida! Maneiro! Quer ver se o Top só vai morrer, velho! Eu não lembro dele no... A Rogue aparece. O S-CoV e todos os que estão mais pra frente. E como tá no passado, esse Tom... Esse Samson aí, esse cara aí... Eu também não lembro desse maluco aqui não! E agora? Tem que dar um perdido nele! Pega a próxima direita! Tá tudo certo? Um Porsche, velho! Um pouco mais moderno, mas... Acho que nos livramos deles! Já vou estacionar pra gente conversar! Aê! Beleza! Quem vamos resgatar da Arasaka? Alt Canyon. Trilha-rede da IDS. Ah! Aham! A torre! Devem ter levado ela pra lá! A coisa é só melhor, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso! Distrair eles! Fazer um barulho! A Nancy, ela é boa de atrair a galera! Vou chamar! Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka e descaralhar! Arrebentar os vidros! Ih, vai ser um show do caralho! Olha, o Arasaka, eles tão fazendo um show bem na porta pra... Chamar atenção! Ainda não sabemos ao certo o número exato de feridos nas revoltas! Mas nossos jornalistas estão no local! Na torre Arasaka! E todos concordam com uma coisa! Um agente psicoativo foi liberado no local! Afetando todos na região! Beleza! Tamo invadindo! Antes de continuar, gente, eu vou dar uma paradinha! Tá gravando essa porra mesmo? Porque o vídeo já tá um pouco grande demais, né? Já tá bem grande, na verdade, esse vídeo! Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser! Só não se mete no meu caminho! E... Assim que começar, eu já vou dar uma parada pra continuar depois no próximo vídeo! Beleza, time? Porque senão fica muito grande esse vídeo! Eu acho que já tá mais de uma hora! Não, qual o problema? Não confio, nem fui com a cara dele! Esses mídias dão azar! Ah, é? Vou ficando por aqui, o vídeo também! Deixa seu like! Se inscreve no torre Arasaka! A gente pensa nisso se conseguir sair! Ativa o sininho! Bora! A gente não tem muito tempo! É isso aí, galera! Valeu, falou! Fui! Tchau, tchau!